Olá, hoje em Fortaleza amanheceu sob forte chuva, o que provavelmente fez com que você desejasse que ainda fosse domingo, fala a verdade. Mas como hoje é segunda e muita gente precisou se aventurar pelas ruas da cidade logo cedo, as precipitações registradas em diversos bairros da capital com direito a relâmpagos e trovões já causaram alagamentos e transtornos no trânsito. Conforme dados da FUNCEME, o acumulado até as 7 da manhã de hoje é de 32,2 milímetros. Ao todo choveu em 57 cidades alíquias. A maior precipitação foi registrada em Quixeré com 75 milímetros. Ainda segundo a FUNCEME, a previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões do estado, com eventos de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba e no maciço de Baturité e ainda chuvas isoladas nas demais regiões. É isso, o Boletim na TVC fica por aqui. Mais breve a gente volta com novas informações. Tchau!